Olá, estamos no décimo sexto dia desse tempo de jubileu, restituição total pra você e hoje nós vamos pedir perdão a Deus pelos pecados de grosseria, crítica, julgamento e condenação, tudo com a boca. Você já viu aquela pessoa que fica sendo grossa com a mãe, com o pai, com o chefe, com o guarda, com o professor? Então, já viu aquelas pessoas que só criticam, 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 criticam e as palavras de julgamento então? Está sempre condenando as pessoas e julgamento e condenação estão juntos. Então hoje peça perdão a Deus, louve a Deus porque o Senhor nos dá uma chance, que o Senhor mude a nossa maneira de falar e ele coloque nos nossos lábios palavras de vida, coloque em nossos lábios palavras de gratidão, de bênção, de doçura, palavras de verdade, que o Senhor libere um tempo profético e a tua boca seja um manancial de bênção. Não permita mais que a tua boca solte críticas das pessoas, elogie, profetize, seja como Jesus, seja diferente. Deus te abençoe. Deus te abençoe.